Que a Bonox é a patrocinadora da Capicopa, você já sabe. Mas o que talvez você não tenha percebido ainda é que lá é o melhor lugar para comprar codiguinhos do mundo, segundo o sistema capivaresco de verificação de compra de codiguinhos. Lá no site da Bonox tá sempre rolando uma oferta maneira e tem uma variedade imensa de gift cards disponíveis. Tem Netflix, tem Playstation, tem iFood, tem Lozinho, tem Free Fire, tem Valorant. São muitas opções que tem disponíveis para você. E além do mais, você pode fazer o seu pagamento no Pix para agilizar ainda essa entrega de codiguinhos que chega rapidão no seu e-mail. Então clica no link que eu vou deixar aqui na descrição e faz logo o seu cadastro para não perder nenhuma oferta da Bonox. E não esquece, dias 24 e 25 de fevereiro a gente tem as finais da Capicopa e vai rolar drop de codiguinhos no chat para quem estiver acompanhando, hein? Então corre lá, se cadastra na Bonox e deixa o like no vídeo. Vambora! Que saudade de você! Bom dia, meu querido! Saudade de tudo isso, essa baguncinha. Agora, chat, começou a Capicopa, o pré-show. Não esquece de usar a hashtag Capicopa porque isso vai ajudar a divulgar a Copa para a galera. Isso ajuda a gente também a conseguir patrocinadores, que é algo muito importante, né? Foi o que a gente conseguiu junto com a Bonox, né? Esse patrocínio para não só aumentar a premiação total da Capicopa, mas também para poder trazer codiguinhos para vocês no chat, beleza? O que o Levi vai fazer? É ele contra o Lucas Moura, vai ler no top 2. 17 de vida de um lado, do outro tem o Caçante, tem o Horde Steel, então conseguiu bastante recurso, mas o Jin está 1. O Ultimate do EZ chega ali atrás, dá bastante dano, mas não elimina a Arya nesse momento. Ela consegue recuperar bastante vida, a Anakin também vai se tacando muito, muito AP, consegue levar dois, sobrou os dois carries. Olha o Jin, levou um! Sobrou ali o outro de um, o Ultimate chega! Não deu tempo de levar, mas o Levi segue vivo, não caiu ninguém! E vamos ver, vamos ver se ele consegue. Segue roletando no nível 9, nível 9 é um excelente nível para buscar. Peça de custo 4, falta apenas uma, tem um Rollzinho de graça ali, outro por aqui. Vai vendendo uma pecinha, vende outra, está querendo muito, não está só pela vitória não. Está também pelo conteúdo, roleta mais um pouquinho, faça sua força aí no chat, chama, chama que ela vem! Chama! 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 Chama a divindade! Chama! 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 Não veio, mas está tudo bem, está com um borde muito forte, perdeu um round, mas segue ganhando de todo mundo. Agora ele contra o Lucas Moura, essa ele já fez milagre uma vez, vamos ver se consegue fazer mais uma. Enquanto isso, o Garen vai tancando direto a Arya, e a Riven muito bem posicionada, já sumiu com ela, não tem mais dano. Lucas Moura cai nesse momento, o Nihil leva a primeira vítima. Aqui do outro lado, o Levis tenta ganhar, essa merda dessa arena fica com tela preta aqui para a gente, mas vamos segurar seguindo. Leva o round, o Levis, vamos para mais um round, mas não veio. Posicionamento de um lado, posicionamento do outro, é o Levis contra o Nihil, daqui ninguém sai, estágio 7 e 2. E a Riven está de frente, ele vai ter que tancar todo mundo. A Z já deu a primeira, ela já levantou o escudo no momento. O Garen também segurou, ela deu um passinho para o lado, o Z segue focando, mas a habilidade dele fica no meio do caminho. A Riven já foi para a backline, foi buscar, levou todo mundo e temos o primeiro top 1. O Nihil leva esse round, leva a partida, a primeira round, o primeiro round da Capicopa tem nome, divindade. Mas é, é uma situação complicada porque o Dungeons até agora não fechou, será que ele 3, hein? E a gente já está no 5 e 2. Está em momento, já que já era para ter encontrado a peça de custo 2, 3 pelos. Mas ele está sangue frio, porque ele tem um duplicador ali e ele quer fechar todo mundo. Eu acho que ele quer muito encontrar essa Seraphine 3 para poder usar o duplicador de repente na Lulu. Ou até mesmo na Nikon, e olha a... E tomou o controle de grupo no final. E esse aferlinho aí, meu amigo, respira redento, porque ele salvou um roundzão aí para o botante. Oh, fala dele aí, ó. Agora o duplicador. Não, ele vai roletar mais, ele quer tudo, ele quer tudo. Meu Deus, ele vai conseguir, ele vai conseguir tudo. Nossa, parabéns para o Tanjo. Segurou até o último momento e conseguiu fechar 3 peças, 3 estrelas antes do próximo round. Com 35 de vida, meu amigo. Que roletinha, que sangue frio. Porque não é só chegar no nível 7. Chegar no nível 7 tentando essa Pop 3, que falta apenas uma unidade. E é essa Pop que é Chosen. Vamos chamar o duplicador. Chama o duplicador no chat, galera. Usa a hashtag também lá no Twitter. Está valendo o código de RB para quem comparecer e ajudar a gente lá na hashtag. 14 de ouro, roleta um pouquinho. Não está comprando as peças de custo 4 para vir as outras. O SD está querendo voltar. Chegou a Pop 3 agora, meu amigo. Aparentemente, nós temos o top 1 desse lobby. Quer dizer, não sei. Vamos ver o que o pessoal vai fazer. Enquanto isso, o Narcaste segue roletando também. Não tem mais peça de custo 3 para colocar não, de 20. Não tem o que fazer. Ele vai ser a vítima. Ele vai ser a vítima. Os dois vão ter que tancar. Pode ser o Double Kill do Detetive Aline. Vamos ver essa Pop trabalhando. Ela contra o Yorick. É o Emo contra o Pentakill. Tome. Marretada na front line. Deu zero de dano, mas seguindo, tancando bastante. Agora sim. Passou. Marretou do lado. Marretou do outro. Ativou a linha da noite. A Kayle vai ali fazendo carinho na Pop. Enquanto ela segue marretando todo mundo. E o Detetive já levou o primeiro. Levou o segundo. E é Double Kill do Detetive Aline. Com esta Pop 3 amassando todo mundo. E trazendo o melhor do conteúdo para vocês. É divindade. Olha, temos um tweet aqui que eu vou botar na tela para vocês verem. Olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso a participação do Layan. Servilo aqui na CapCopa. Sabado é carnaval. E carnaval é na CapCopa, meu amigo. Olha aqui, olha. Hoje as capivaras são todas assim. Inclusive o André deve estar jogando desse jeito. Desse jeito aqui. Mas ali ainda agora, se já estava difícil, nível 10 do Lélio, ele lançou uma cena 2 ali. Uma cena 2 para ganhar muito mais velocidade de ataque. Olha só o Jim, consegue dar bastante dano. O Ziggs também. Mas olha, a galera já está ali avançando e levando tudo. E olha o Lélio, meu amigo. Deixou. Passou o carreto e ninguém segurou. GG, nosso amigo Lélio, que amassou ali o jogador da Kraken, amassando todo mundo. Pois é, ele contra o Breno agora. O Breno passou a look, já elimina uma peça ali na backline. O TF dele também está bem parecido à itemização. O item de ouro, o item de dano e o item de vida. Olha só, ultimate do Breno levou mais uma peça. Tem uma front line gigantesca para passar e ele precisa desse Taric fazer milagre. Conseguiu eliminar uma peça, mas a área dele vai ter que segurar ali por muito tempo. O Taricão segue dando uma retada nele. Opa, vai levando o primeiro. Muita resistência na front line dele e o Breno vai fazendo um milagre segurando. O Taric elimina uma peça dele mais importante. Agora ficou difícil. Tem muita resistência. O Taric dá uma retada, mas perde o round. O Breno no momento, o Chaco segue na sua sequência de vitórias. E tome o aprimoramento dourado. Zê, o Taric solou dois personagens. Foi na Lux, depois foi na Ari. Taric MVP da partida ali para o Chaco. O Breno que é humilde aí, está com pena de tirar esse Taric. Um Taric que está aí desde o começo do jogo. Vem seguindo aí, tem uma história com ele por muito tempo. E aí para respeitar essa história, ele aproveita e deixa a peça até o momento final. Ele pode fazer qualquer coisa. Menos isso que ele está fazendo. Mais empurro. Eu acho que aconteceu o que eu não sabia que você precisava tirar o jogo. Lembra? Eu acho que está acontecendo isso. Não, ele sabe. Ele sabe. É só a gameplay mesmo que é cansada. Vamos o Breno tentando segurar ele contra o Bad. O Bad também não estava no momento muito bom. Mas contra um Taric, Headline fica fácil. Tome marretada nesse Taric. O teammate do TF saiu. Consegue eliminar uma peça, ganhar um de ouro. De repente, ele consegue tancar ao menos esse top 7. Tomou bastante dano no Breno. Segura! Você precisava vender um Taric para poder aparecer outro Chosen, né? Não, apareceu outros Chosen. Só que eu vendia na hora que apareceu outro. Mas você tem que vender. Justamente você vende para que ele apareça, né, Breno? É, porque o que acontece, eu caí nessa também. Ele vai aparecer uma a cada quatro rodadas. Aham. Só que se você não tem Chosen, aparece toda o round. Toda a roletada. Toda a loja aparece um Chosen. Eu sabia que era isso. Quando eu vi ele jogando, era a mesma pegada. Eu com a Lilia... Nossa, e eu imaginando que era a gameplay dele que é cansada. Olha, Breno, pode se você, por algum acaso, sei lá, te acusaram de alguma coisa, pode chamar o Divindade para ser seu advogado. Deu de cara com o Enjoado agora, que acabou de fechar Iorik 2, Zari 2, Pop 2. Então tem muito mais força do que tinha o Enjoado nesse momento. Do outro lado a gente tem TF, tem Ziggs e tem também uma Sona para poder dar aquele buff final. A Kali foi para um lado, foi para o outro. Não eliminou o Ziggs ainda. Na próxima habilidade, aí sim, vai conseguir eliminar uma peça dessa backline. Tome o escudo da Sona aqui. Tome também. Estacar a velocidade de ataque com essa Guinsoo. A Kali finalmente chegou ali atrás. Vamos ver se ela consegue soltar mais um escudo. Nossa, deu tempo no finalzinho ali. Nossa, a Kali vai ter que trabalhar demais, demais, demais para passar desse TF. Solta a habilidade. Conseguiu levar mais um. O Blitz tem o Escudo. Levou o Enjoado. Foi de vez. É Double Kill do Chaco. Levando esse lobby, garantindo o top 1. E meus amigos e minhas amigas capivaros e capivaras. Aqui, divindade. Aqui acabou. O Breno está perguntando onde ele se encontra aqui. O que ele não está aqui nessa parte? Ah, eu acho. Vou deixar você explicar para ele do que se trata essa tabela. Olha, CPV, Breno. Não é de popularidade. É, não é de torcida. Se você for ali na aba de players, na linha 52... Ali, boa, Breno. Você vai encontrar, meu querido, assim... Está aqui, olha. Não prometeu nada, não entregou nada e não entregou nenhum top 8. É verdade. E olha só. Está melhor que o André. Exatamente. O André é WD pro player... Ai, é líssimo. Está aí, ó. Paro com o Breno. E olha lá. O Breno ainda conseguiu mais top 4 do que ele. Só falando. Muito obrigado por tudo. Esse é incrível, maravilhoso. Esse evento é fantástico. E que amanhã tenha mais. Show de bola. A Capicopa vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o dia de hoje. Até amanhã. Rolando aí uma coisa de tempo, mas não pensa nele, não. É o tempo para acabar. Tá bom. Tá bom. E aí, Zê? Alguma bronca? A Capicopa vai ficando por aqui.